Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no calçadão Miguel Arraes, no setor verde, na rua A, e o box aqui, o 116 ao 117. Pessoal, lembrando, se inscreva aí, fornecedores do calçadão, e também se inscreva lá no Michel Santa Cruz, toda mercadoria do Moda 100, você vai se encontrar lá. Olha só pessoal, que maravilha aqui. Esse short aqui pessoal, gostei muito, olha só que lindo. Tem várias estampas, como vocês podem observar, também tem com os desenhos animados ali, que é a moda do momento, ou seja, o espírito da nossa infância nunca se acaba, então pega aí os desenhos, personagens que vocês foram fãs, olha ali, tem um Thais ali, eu gosto do Thais. Então faz o pedido de compra e veste pessoal, olha só. O short aqui que tem um filme da seleção brasileira, agora na Copa do Mundo, quero ver todo mundo bem vestido, bem bonito, para a gente torcer para a nossa seleção e fazer acontecer. Pessoal, tem o adulto também, tem o infantil. Pai, me diga uma coisa, o valor desse short colorista que tem uns desenhos ali animados, está custando quanto? Doze reais. Doze reais? Rapaz, preço de atacado, hein? Doze reais. Atacado é para 11 ainda. Atacado cai para 11. É. Oh, maravilha, melhor ainda pessoal. Sim, lembrando, a gente tem calça, tudo bem, né pai? É. O valor daquelas calças está custando quanto? Dez reais. Que tecido aí o senhor trabalha? Tactel. Tactel. Pessoal, as calças são dez reais, Tactel. E esse short aqui no atacado, pessoal, cai para 11 reais. Então, mesmo pessoal, temos os tradicionais aqui, pessoal. Esse está custando quanto, o tradicional? Sete reais. Sete reais, pessoal. E tudo em Tactel, né pai? Sim. Que maravilha, pessoal. Sete reais aí. E várias coisas, como vocês podem observar aqui. Vou passar para vocês, pessoal, o telefone, o contato e também usar para vocês ligarem e fazer o pedido. O pai, escuta, para não tomar muito o seu tempo, a partir de quantas peças iam entrega no pedido mínimo para excursões e transportadoras? Quantas peças no mínimo aí? Diga aí. Trinta peças. Trinta peças, pessoal, o pedido mínimo. Está aí informações e a entrega para transportadoras e excursões, não é isso? Trinta peças. Olha aí, pessoal, vocês que mandam. A oportunidade está aí. E o telefone da empresa é esse aqui, ó. Deixa eu focar. Cadê? Tirar da luz. Elite Surf. Short. Short e calça em Tactel. Pessoal, o calçadão aqui no Setor Verde, Rua A, o box 116 ao 117. Pessoal, o telefone aqui, ó. É 81 Nascimento Pernambuco, 9 na frente, 94, 91, 91, não é, pai? 26, 18. Pronto, pessoal. Tá aí a informação. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, isso que tu ouviu através desse canal, para enviar um carinho do nosso fornecedor hoje, leva esse link para quem está começando a montar a sua loja, ganhar seu dinheiro e, é claro, ligar para a gente novo, porque aqui a gente é fábrica, pessoal. Olha aí, pessoal, que coisa mais linda aí. Olha só, show de bola. E aí, ó. Olha só, dá. Olha só, dá. Obrigado.